A internet é um lugar estranho e bizarro, e a gente sempre se surpreende com as novas trendings, com as novidades, com o que a galera tá curtindo e mandando pra gente. Não podia ser diferente com essa notícia, né? Ano passado a gente teve grandes bizarrices e grandes conquistadoras de gados, né? Quem não vai se lembrar da grandiosa Bel Delphine? Ela é a garota gamer, a garota que vendeu água de banho para os internautas e conseguiu milhares de dólares, né? Ela realmente ficou muito popular, ganhou até inclusive o Oscar do Pornhub. A primeira herpes a gente nunca esquece. Nunca, nunca esquece. E cara, com certeza foram marcados por essas e-girls, não é mesmo? Mas olha, parece que a gente já tá começando 2020 com uma nova trendings, tá? Com uma nova tendência, que agora não são as e-girls, são as virtual girls. São as virtual youtubers. E na boa, galera, a notícia de hoje é tão bizarra que, apesar de tudo, eu acho que eu não deveria estar surpreso. Porque é internet, né? Galera, quem fala com vocês é lá na central. E agora, eu acho que vamos passar pra vocês a história desse youtuber virtual que tá quebrando a internet. A gente tá falando de youtuber virtual porque ela não é uma pessoa real, galera. É tipo um boneco 3D, é tipo um robô que está liderando as pesquisas quando o assunto é youtuber adulto, se é que você me entende. Me entendo. Inclusive, lá, eu não sei o que a gente tá fazendo no ramo do YouTube ainda aqui, né? Porque você é um leão, cara. Você tem uma foto de leão, você podia fazer alguma coisa relacionada a isso também pra ganhar dinheiro. Não sei porquê, mas a gente devia usar você, velho. Mas assim... Com certeza, com certeza. É impressionante como a galera consome esse tipo de conteúdo, velho. Assim, eu não sou consumidor, mas a galera que consome, ela é engajada mesmo, velho. Porque ela tá ganhando muito, mas muito dinheiro com isso. Exato, pode ter certeza. Depois dessa notícia aqui, é hora de investir, entendeu? Eu vou entrar neste mercado e entrarei para vencer. Vocês vão entender o porquê, é bizarro. Mas vocês vão entender o porquê. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de outro às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que a gente tá falando aqui, o termo youtuber virtual, vi-youtuber, né? Esses youtubers virtuais são youtubers que não são pessoas em tese real, né? Não são pessoas reais. Esses virtual youtubers seriam personagens, né? Que aparecem nos vídeos e que a gente não vê a pessoa fisicamente. Mas que o personagem fala como se ele fosse o apresentador do programa. Quer um exemplo, claro, do que é um virtual youtuber? É o Treta News aqui no Brasil. A gente tem o Fluffy, Luffy, não sei o que, né? Que ele passa lá as notícias, que é aquele furro lá, que é aquele panda vermelho, né? E aquilo lá claramente não é um personagem real, né? Aquilo lá tem uma pessoa por trás do personagem. E ele utiliza um programa 3D que pega as imagens da webcamera e em tempo real transforma isso em um esqueleto 3D daquele personagem. Então você pode ver que ele abre a boca, mexe a cabeça, pisca. E tudo isso é porque a pessoa na vida real tá fazendo isso e a webcamera tá transformando isso em um 3D em tempo real. E apesar da gente já ter alguns virtual youtubers rolando aqui no Brasil já faz alguns anos, né? Como eu falei, o caso do Treta News, como a Animalu, né? A Animalu que também é youtuber no caso. Ela é desenhada, né? Ela é uma animação, né? Que é feita toda bonitinha. Mas pra você ver, já tomou uma proporção tão grande que hoje em dia a Animalu tá no Cartoon Network, cara. Pra você ver, é um personagem que não é real e tá ganhando espaço aí na televisão. Então, aquela personagem lá, a Malu, da Magazine Luiza também tem um canal no YouTube. Então assim, esses youtubers que não são reais, esses youtubers que são personagens 3D, estão ganhando um espaço muito grande no YouTube e na internet atualmente. Na gringa mesmo, temos virtual youtubers de milhões e milhões de inscritos. Então cada vez mais a gente vê essa galera utilizando a internet e utilizando a tecnologia que a gente tem hoje em 3D pra criar esses personagens que muitas vezes são até mais cativantes do que as pessoas reais. Por quê? Você tem toda aquela magia de, ah, é um personagem que sempre tá feliz, nunca envelhece, sempre tá bonito, sempre é mutável. E é aquela coisa que é tipo uma magia de... O fato de não ser real, o fato de ser uma caricatura, é mágico, é tipo os desenhos da Pixar. Os desenhos da Pixar não são necessariamente realistas. Mas não tem uma magia, não tem uma coisa fofa, não tem uma coisa única naqueles personagens. É a mesma coisa que tá rolando com o YouTube atualmente, entendeu? É que tu tem uma visão de um personagem perfeito, que não tem falhas, que não cansa. E é impressionante também que a forma como o criador se comunica com o público. Dependendo da forma e também do público-alvo que ele tá tentando atingir, é muito fácil, velho. Porque você só tem que ser um ator ali atrás. Você já tem uma carinha bonita, uma carinha que vai chamar a atenção do público, entendeu? É basicamente isso. E é como o próprio White falou, em tese aqui na Central, a gente também tem virtual YouTube. Por exemplo, a gente não fica aparecendo nos vídeos, e eu gosto de utilizar o meu sona, o meu first sona, que é esse leão branco. Então a galera pensa em mim, a galera pensa no leão branco. Não pensa necessariamente em mim, porque eu não apareço com o meu rosto toda hora. Peraí, o White Lion é real então? Leão branco? Sim, o leão branco é real. Não, mas assim, é verdade, né? Porque assim, vocês ouvem a gente. Claro que a gente já apareceu, eu já apareci, o Lion também já apareceu. Tem gente que não conhece o Lion ainda, mas ele já apareceu sim. E vocês escutam a gente, mas vocês tentam imaginar como a gente é, tá ligado? É basicamente isso, a gente é meio que uma voz só aqui. Se a gente botasse um personagem e a nossa voz por cima, vocês provavelmente continuariam assistindo a gente. Porque vocês assistem por a gente. Nesse caso aqui, as pessoas assistem pelo visual e pelas características do personagem, né? É só uma inversão. Então, você vê cada vez mais essa questão de personagem, tá ficando muito forte na internet, né? Não necessariamente você tem que aparecer e ser real pra você conquistar um público. Essa é a real, entendeu? Exato, exato. E isso já é uma coisa meio que normal, né? A gente tá passando isso, tá explicando, mas é uma coisa que já acontece, já faz um certo tempo, já é meio que normal. Agora, o que a gente não tava vendo que isso tava acontecendo com tanta força, é no âmbito mais sexual, exato, mais adulto, né, galera? Porque o que aconteceu é que recentemente a galera tá flodando esta tal de Project Melody. O que acontece? A Project Melody é exatamente o que a gente falou, né? É um personagem 3D da qual uma pessoa está por trás atuando, né? A pessoa está gesticulando e falando, enquanto o personagem efetua esses movimentos com 3D, com a aparência do personagem. Só que, pra um âmbito mais adulto, como você falou, né? A Project Melody é esta garota que é pra ser, tipo, uma personagem de hentai, né? Essas garotas animes que são pra ser, tipo, super gostosas e fofinhas e ser, tipo, o sonho de consumo desses garotos otakus, né? E o que acontece? No YouTube, ela já tá com mais de 60 mil inscritos. E ela só faz, tipo, o videozinho dela dançando músicas populares. Até porque no YouTube você não pode postar nada mais de 18, né? Senão você toma um strikezão lindo do YouTube. Mas ela é muito forte como o Cangirl, né? Ela faz... Exato, mas mesmo no YouTube. No YouTube, você vê os vídeos dela, os vídeos dela é ela dançando ali com o mínimo de roupa possível, só pra se enquadrar nos temas do YouTube. E olha lá. Outro youtubers virtuais no YouTube mesmo, youtubers virtuais no YouTube, que já tem mais de 2 milhões de seguidores, né? De inscritos, então é impressionante. Ela tá pequeniníssima ainda, né? Porque ela começou agora, mas a tendência é crescer muito mais, né? Mas ela surpreende, não pelos números, mas, né? Pelo visual e pelo que ela está fazendo. O que acontece? Aqui no YouTube você entra e vê, beleza. É a mina, né? A anime, bonita, né? A gostosa dos otakus lá, dançando, né? Deixando os caras com o nariz sangrando, né? Punhetinha japonesa deles. E aí o que acontece? O YouTube é uma coisa. Só que no website Chatterbait, que é pra ser tipo aqueles sites... É o câmera privê da gringa. É, câmera privê da gringa. Você fica, tipo, assistindo a pessoa que tá com a webcam e ela tá fazendo as safadezas dela. Aí você fica mandando bits, mandando comentários. Paga ela pra fazer coisas pra você. É isso. Exato. Ou tem lá um cardápio. É exatamente isso. Tem um cardápio lá que você escolhe o que a pessoa vai fazer e o valor. Ou você pode fazer um pedido e talvez ela faça. É basicamente isso. E aí o que acontece? Lá no Chatterbait, da gringa, né? Que é o câmera privê da gringa. O que aconteceu foi que no último mês, nas últimas semanas, quem está em primeiro lugar dominando o número um, e nesse exato momento que a gente tá gravando esse vídeo e ela está em primeiro lugar, é a Project Melody. Então a gente tem, assim, uma caralhada de atrizes, literalmente, né? Uma caralhada de atrizes. Reais. Tudo reais. E todas elas estão perdendo pro personagem 3D, velho. Olha que bizarro. Ela está aqui em primeiro lugar, entendeu? Tá trending. E a galera, ó, doando dinheiro horrores. Tudo pra o quê? Pra uma personagem 3D que está dançando e rebolando na frente de uma webcam. Isso provoca o quê? Que tem mercado pra personagens 3D que não existem. É basicamente isso. As pessoas curtem. A gente até zoa aqui na Central, faz piada com jogo de punhetinha japonesa, a gente zoa Bel Delphine, a gente zoa gados. Mas assim, galera, cada um gasta com o que quiser. Se você quiser assistir isso e tocar sua punhetinha pra isso, tanto faz, mano. A gente não tá ligando, isso é só piada. Tem galera que fica irritada com a gente, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa. Mas tipo, mano, nada a ver, tá ligado? É um espaço ali que as pessoas querem. É um mercado que tá em ascensão cada vez mais. Porque a gente vê ela em primeiro lugar em poucos dias de um site que tem tipo milhões de outras atrizes reais fazendo o trampo delas. Então é extremamente impressionante. E eu não sei aonde eu estava que eu não criei o meu personagem pra fazer isso. Porque assim, o personagem, ela, pelo que parece, né? É uma mulher por trás. Só que nada impede dela ser um homem. Olha a teoria. Ser um homem com voz modificada com um personagem pra ganhar dinheiro. Pode até ser um homem por trás disso. Exato. Pode ser o trap supremo. O ultimate armadilha. Pode ser um cara com voz changer ou fazendo voz fina enquanto utiliza o 3D do boneco, tá ligado? Então a gente não sabe o que tá acontecendo ali. Às vezes pode ser um cara fazendo corpo de mina pra ganhar dinheiro. O cara tá ganhando muita grana. Ela é mais esperta que a Bel Delfim, cara. Não, inclusive tá mais popular que a Bel Delfim. Porque nesse exato momento tá quase com 3 mil Patreons. 3 mil Patreons. E a Bel Delfim tá com quantos? 2 mil? Inclusive ela tá com o dobro de Patreons da Bel Delfim. A Project Melody no Patreon está com 3 mil Patreons. E a Bel Delfim está com 1.500. Olha só, a garota gamer, a garota que dominou a internet no ano passado foi ultrapassada por um boneco 3D. Então é o que o White falou, velho. A galera fica puta. Os caras estavam me detonando no Twitter. O Lion tava falando mal dos games ali, de japoneses. Chamando de punhetinha japonesa. O que você tá falando? Galera, a gente não tem problema nenhum. Se você gosta da punhetinha japonesa. Se você gosta da punhetinha europeia. Se você gosta do boneco 3D, do hentai. Mano, o Zoom vai pro Furry, velho. Mano, eu sou Furry. Eu não sou padrão pra ninguém, tá ligado? Eu não tenho problema com ninguém. O White não tem problema com ninguém. Ninguém, a real é o seguinte, galera. Ninguém tem que ter problema com ninguém. Agora, a gente tá aqui por quê? Porque a gente vai zoar, velho. A gente tá aqui pra zoar. A gente tá aqui pra trazer assunto tosco pra vocês. Isso daqui é um assunto engraçado. Tipo, mano, a mina que não é real está em primeiro lugar no câmera previda gringa. Inclusive, as minas reais estão tentando boicotar o site. Reclamando com o site. Porque o site tá deixando ela em primeiro lugar. Dizendo que, tipo, mano, vocês estão tirando... Ela está roubando o nosso trabalho. Ela está ganhando da gente. E isso é injusto. Injusto por quê, mano? Mano, não, não. Essa é a melhor parte, mano. Essa é a melhor parte. É as minas putas. As minas reais, tá ligado? As atrizes reais que estão ali. Elas estão putas. Olha só esse comentário aqui. Isso daqui é uma das atrizes do Chatterbait postou no Twitter. Chatterbait? Mas que porra é essa? Eu não sei o que você estava fazendo, mas parece que vocês estão tentando colocar crianças no seu website. Eu vou sair do Chatterbait se isso continuar acontecendo. Você não vai ajudar as suas modelos reais? Mas eu estive nesse site já fazem cinco anos. Eu acho engraçado que, tipo, ela começa... Ela marca o Chatterbait, essa atriz do Chatterbait, essa atriz pornô. Ela me fala... O que está acontecendo? Vocês estão tentando colocar crianças no seu website como se esses personagens 3D... Identidade, identidade, CPF, né? Não, como se fossem esses personagens 3D de hentai, né? Só porque é cartunizado e isso automaticamente é sinônimo de criança. Querida, você acha mesmo que é só criança que curte essas porra? Tem um monte de marmanjo que é apaixonado por essas porra desses hentai, minha filha. Assim, já começa errado aí, né? Já começa errado aí. E eu acho engraçado mais ainda é que ela marcou o Chatterbait e falou... Eu vou sair do Chatterbait se vocês continuarem permitindo isso. Mas, gente, você acha que o Chatterbait está ligando se você vai quitar ou não da plataforma? Ele está cagando para você. Não faz sentido, velho. É a mesma coisa... É tipo a gente mandar uma carta para a presidente do YouTube falando... Porra, eu não estou gostando. Você está demonetizando meus vídeos aqui. Se você não parar com isso, eu vou quitar do YouTube. Ela vai me falar... Quem é você, meu amigo? Cara, sua boca! Não guia? Então tchau aqui. Eu vou deletar seu canal. Vou dar cinco strike aqui. Pau no seu cu. Pau no cu da central. É isso que a presidente vai fazer, mano. Tem poucos canais trabalhando no YouTube, né? Para dar dinheiro para o YouTube. Tem poucas atrizes querendo estar no site lá. Então, tipo, não vai ser você que vai interferir no site, tá ligado? Você saindo não vai mudar nada para eles. Vão continuar crescendo. Vão continuar tendo dinheiro. E é isso, mano. A gente reclama, mas a gente tem que aceitar, né? É isso. Então, basicamente, elas têm que aceitar que um personagem 3D está ganhando delas. Ou mudar de emprego, né? Ou vocês mudam de site, ou vocês procuram outra coisa para fazer. É o jeito. É a concorrência, não é mesmo? Essa é a concorrência. É a concorrência. Mano, peraí. Querida, se você está apanhando para um boneco 3D, é porque tem algo de errado com a sua mercadoria. Vamos reavaliar aí a produção, né? Porque, porra, mano, você está perdendo para um boneco. Eu não digo nem a mercadoria dela, né? Eu digo também a questão do público. Porque vai ver, o público agora prefere um personagem do que pessoas reais. Acontece, mano. A internet está mudando, velho. Mano, e outra? É só você ir lá e fazer. Menina, para com essa porra. Faz um boneco 3D seu, assim, melhor que você. Entendeu? E arrasa. Já pensou? Daqui 3 meses, o site acabou. Não tem mais ninguém real, só tem personagem 3D. Eu não duvido, eu não duvido. A outra aqui, ó. A outra atriz do Chatterbate foi lá e postou. Você não pode justificar isto concorrendo com sangue e pele. Performances que estão acontecendo todo dia no Chatterbate. Eu estou na internet para sempre. Eu fui rotulada como uma vadia puta. Eu não aguento essa parte. O estigma de pornô é uma verdadeira carta em Scarlet. Eu estarei escondida para sempre atrás de uma tela de computador, esperando absolutamente nada. O fato disso estar acontecendo é uma zombação contra a minha pessoa. Tipo, ela está ofendida porque ela está lá em carne e osso, em sangue e pele. Dando a cara a tapa, né? Tipo, sendo esculachada pelo trabalho dela por causa de preconceito que tem, né? Exato. É, e aí ela fala, tipo, boa, mano, o fato de ter essa mina 3D é uma ofensa para mim. Mas, mano, de novo, ninguém te apontou uma arma na cabeça e falou, você vai ser modelo de câmera no câmera privê, minha filha. Você está ali porque você quer, minha linda. Vai trampar no Mac. Na cabeça dela deve estar assim, ó. Por que será que eu não pensei nisso antes? Eu podia ser isso da primeira. É, se bobear isso, White. Muita mina aí deve estar puta. Às vezes é inveja também. É. Tipo, queria ter tido essa ideia antes e não pode. Porque teve que usar o corpítio e agora está lá puta. Mano, olha essa outra aqui. Vadia, você está de zoeira que a porra de um desenho está batendo de frente comigo. Um chatterbait. Você está tentando almejar crianças com esses desenhos agora? De novo, falou besteira. De novo, velho. O que tem a ver a galera do rentar esses desenhos, esses 3D, com criança, velho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Um monte de marmanjo utiliza isso todo dia. E daí, velho? Não entendo. Não entendo. Olha a outra aqui. Ah, maravilha. Agora o chatterbait tem outra broadcaster em desenho. Esta porra dessa tecnologia não está... É uma competição justa às pessoas como eu que nunca estarão no mesmo nível de competição. Mano, tipo, peraí. Olha essa frase. Pessoas como eu que nunca vão estar neste nível de competição. Ela já fala que ela não consegue competir com a porra do robô. Meu amigo, como é que a coisa real não consegue competir com o robô, velho? O que está acontecendo? É sério? Será que ela está regando para o robô, velho? Ah, regou para o robô. É assim, né? Meu Deus. Cada um tem seus gostos, né? Inclusive, pessoas também têm gostos diferentes por pessoas reais. Inclusive, até por robôs diferentes, né? Tem gente que curte boneco inflável, mano. Tem gente que curte cartucho de Tetris. Não teve uma mulher que casou com cartucho de Tetris? Acontece, mano. Tem gente que... Mano, o amor pode acontecer a qualquer momento, velho. É isso. A outra. Eu ainda estou com 800 dólares em dívida por esse mês. E agora eu tenho que competir com a porra de um cartoon animado novamente? Cada um dá seus pulos, né, mano? Não, não. Peraí. Ela está falando. Eu estou com... Endividado em 800 dólares. Mas o que isso tem a ver com a porra do Desir? O que isso tem a ver com a... Assim, beleza, ela está com dívida, agora ela está competindo com o Cartoon. Mas não é como se o Cartoon estivesse roubando todo o trampo do site. Porque, tipo, antes do Cartoon, também tinha outras atrizes que também estavam competindo com ela. Então, você poderia também estar sendo ferrada por outras competidoras. Eu acho que é só a dor de cotovelo por não ser alguém real. Só que a galera acha que dá menos trabalho fazer isso do que estar ali em carne e osso, entendeu? É basicamente isso. Ai, mano, eu não sei o que é mais engraçado. Essa situação desse personagem que está rolando ou as atrizes reais estarem putas, tá ligado? Estarem nervosas. E assim, eu entendo todos os lados. Eu acho que, inclusive, a galera que trabalha com entretenimento adulto está mais do que correta. Eu acho que é um puta de um emprego, entendeu? Eu acho, na verdade, que tinha que ser tudo legalizado. Não sei porque não é legalizado. Eu acho que tinha que ser tudo legalizado. Porque, mano, é o emprego, né? É a profissão mais antiga dos tempos. Qual que é o problema? Deixa a galera ali. Se o cara quer pagar por sexo, ele que pague. É a profissão mais gostosa que tem. Caramba. É a mais gostosa. É a profissão mais gostosa que tem. Literalmente. Eu não sei porque que eles não liberam. Eu já acho injusto não ser legalmente liberado, tá ligado? Acho que já está errado por aí. Então, assim, infelizmente, a indústria do sexo é uma indústria com muito tabu. Eu acho que a galera não tinha que ter chupação. Não tinha que ter esse mimimi. Como é que não vai ter chupação, né? É, tem que ter chupação. Mas não é esse tipo de chupação. Eu digo, não tinha que ter esse mimimi, tá ligado? A galera não tinha que ter preconceito. Ah, a mina trabalha com uma atriz pornô. Mas preconceito é uma coisa que vai ter sempre, né, Lain? É difícil você combater. Está diminuindo os preconceitos. Eu também acho, mas assim, eu também queria um monte de coisa que é quase impossível. Você sabe que não é assim. O ser humano é muito complexo, as pessoas são diferentes, é muito difícil, cara. É assim, mas a gente tinha que tentar passar desde hoje a ideia de que não tem porquê ter preconceito, ligado? Tipo, a mina trabalha com uma atriz pornô. Beleza, show, deixa ela viver a vida dela, ligado? Mano, a gente zoa a Bel Delfino por causa do meme da água de banho e tal, mas, mano, se ela quer vender as fotos dela, ela vende, mano. Tipo, tanto faz, mano. A gente zoa muito gado aqui, os caras que dão grana para as meninas da Twitch. Mas assim, a gente vai zoar vocês sempre, mas isso não significa que você está errado. Quer dar o dinheiro? Vai lá, doa, mano. O problema é seu, o dinheiro é seu, entendeu? Mas assim, a gente vai continuar zoando, entendeu? Não significa que é falta de respeito. É só que a gente vai zoar. É só piada, mano. A gente é piadista, mano. É canal de piada, de humor, de falar de memes, informações, debates. É isso, mano. A gente zoa a punhetinha japonesa, mas nem por isso a gente não... Eu não queria que os jogos de punhetinha japonesa fossem banidos porque eu não gosto dos jogos. Tipo, eu não jogo, eu não consumo, mas quem consome, beleza, velho. É um mercado, velho. Exato. Então, assim, eu só consigo achar graça nessa situação. Uma situação bizarra e engraçada. E é o que eu falei, cara. Eu acho que eu vou investir. Eu vou aqui gastar uns 20 mil dólares aqui. Vou montar um setup aqui 3D com rig, com os caralho. E vou abrir um monte de canal assim no Chartube, entendeu? Vai ter furry dançando no Chartube até anotar essa porra. E tem mercado, hein, velho. Vai ser genial. Porque eu entro no teu Twitter, só tem furry falando contigo. Só tem furry. Só tem furry. Pode ter certeza. Eu vou ganhar milhões. Confira comigo. Vou ganhar milhões e vou bater de frente com essa Project Melody. Ah, mas, mano, na moral, vamos falar a real. Eu só sei que é uma situação bizarra. De novo, não tem problema a galera que curte. Eu entendo as atrizes, beleza? Mas, assim, pra finalizar, eu compreendo o lado das atrizes. As atrizes têm direito de estarem revoltadas. Mas vocês também não têm direito de proibir o que tá acontecendo, tá ligado? Vocês não têm direito de cobrar porque é o seguinte. É a internet, velho. É o avanço. Logo mais, a gente vai ter o quê? Robôs que vão estar fazendo o trabalho das prostitutas. Tô errado. Vai ter androides de sexo. Eu te pergunto. Você vai fazer o quê? Vai proibir os androides de sexo? Não, vai ter androides de sexo. Já tá tendo aí a Project Melody aí, velho, na internet, entendeu? Então é impossível parar o avanço. É mais fácil você aceitar que dói menos, não é mesmo? Mano, aceita e se adapta. É basicamente isso. O YouTube, cara, a gente aprende bastante com isso. O YouTube, ele muda toda semana. Não avisa a gente. E a gente tem que se modificar. Porque a gente vai lá na Susan e falar assim. Susan, eu estou saindo do YouTube. Tá bom? Então, se você não voltar o YouTube da forma que era, eu estou saindo. Ela vai mandar você pra merda, tá ligando? É isso. Exato. Exato. Então mudem. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar, tem que mudar. E é a demanda, galera. Você tá em demanda? Então vai lá, para de fazer real e faz o boneco 3D, mano. Olha só a geração que bonita. Tá valendo mais a pena. Em vez de você ficar mostrando o xerecão na internet, você fazer um xerecão 3D. Faz um xerecão 3D e põe lá, velho. E tá dando muita grana, velho. Porque a gente tava vendo a live dela e a galera do chat, tipo, os caras doando, tipo, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Tipo, mano, é muita grana, velho. Muita grana. Já pagou o 3D, velho. Já pagou o investimento. Exato. Então, mano, vamos ser espertos. Vamos nos adaptar. E, de novo, cara, vamos rir. Porque é só o que tem que fazer aqui. É rir. Não vou reclamar. É rir, tá ligado? É só rir de zoeira mesmo. Mas, de qualquer maneira, agora que vocês estão assistindo esse Project Melody, do que está acontecendo, e como as atrizes reais estão reclamando, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a toda essa situação de youtubers virtuais, essas atrizes virtuais aí de entretenimento adulto? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe ela nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. E aí E aí